O momento de folia mais aguardado do ano está chegando ao fim. E durante o carnaval eu andei pelas ruas de Mariana à procura de fantasias inusitadas e turistas. Veja o que eu encontrei. A prisioneira foi devidamente algemada. Hora de levá-la para a polícia. Mas espera, agora ela está sendo resgatada. Por ninguém menos que o super-homem e a Mulher Maravilha. A criatividade das crianças é sem igual. E no carnaval, com tantas fantasias disponíveis, ela extrapola limites. Tudo em função da brincadeira. O que é legal, a gente se diverte, a gente finge que a gente está fantasiada. É super legal. Por que é tão gostoso passar carnaval aqui? Porque aqui é mais animado do que todos os lugares que eu conheço. Aqui a gente brinca, a gente pode ficar na rua. É super divertido. Porque a gente fica com os primos, com a família. E aí vocês brincam muito? Sim. É, a animação, pelo visto, não faltou com as duas primas. Mas não são somente as crianças que se divertem, não. Tem muito adulto que cai na folia. Os turistas, então? Nós vamos para a Mariana porque aqui a gente tem os conhecidos e o carnaval diz que é muito bom. Então nós vamos conferir de perto. O que você está achando até agora? Maravilhoso. Adorei. Nota 10, eu recomendo. Primeira vez na cidade? Primeira vez. Quais são suas intenções nesse carnaval? Curti muito. O Denis mal chegou e já se sentiu em casa. Eu queria agradecer o pessoal de Mariana aí e queria fazer uma observação. Eu acho que se eu tivesse nascido nessa cidade há 200 anos atrás, eu ia mandar. Porque até a igreja tem meu nome. É a igreja do Carmo, o Denis do Carmo. Está tudo em casa. No carnaval a gente vende tudo. Tem super-herói, pirata, chapolim, policial. Mas calma, para quem não gosta de se fantasiar, tem também os famosos adereços, como essa coroa de flor que eu estou usando. O importante é se divertir e cair na folia. E é o que a Heloísa faz sempre. Quem disse que ela fica com calor está enganado. Carnaval a gente não sente calor. Frio não sente frio e chuva não tem chuva. De 100 a 0, 98. Até oito.